Olha, olha, faz assim. Então, eu não sei, o Elio não é fácil, gente. E também agora a mãe não vai brigar com ele. Deixa, já tá certo. Eu acabei de falar cinco minutos aqui. Graças a Deus, nós não estamos brigando mais. Eu nunca abri de falar com o Elio. A briga que nós deu foi quando eu era para fazer essa casa. Por causa dele ajudar o Elio, eu ajudava o Elio. E não briga com essa casa, eu não ganhei. Aquela vez eu briguei, porque eu peguei errado. Aquela vez que se eu fosse uma mulher vai nova, eu tinha virado uma pistada. Eu ia largar do Elio. Você deu o casador? Não. E eu ia largar do Elio, o que eu ia fazer no mundo? Meu Deus, eu tinha que arrumar um macho, não tinha? Só que eu ia fazer um bequinho. Eu me acomodei, porque... E eu já com 60 anos, vou largar um homem doente ainda. Tem que ser lá, tem que cuidar dele. Aliás, eu peguei errado do Elio, mas eu peguei o meu amor do Elio. Eu pedi oração na igreja por causa. Eu tinha pegado o Elio, comprando o Elio, porque eu não aguentava. Quantos anos eu venho lavar a cueca desse homem? E depois o homem queria ajudar o irmão dele, porque ele estava na merda comprando casa por mão dele e não queria me dar uma casa para mim morar. Eu doido para sair do aluguel da loja, porque eu não aguentava mais. Ele falava, nós temos que pagar o aluguel, porque nós dizemos a nossa casa, nós dizemos o nosso carro, nós dizemos o nosso telefone, nós dizemos a data do Paraná. Tudo para salvar a loja. Eu não queria, eu falava, eu não quero muito usar, não gosto, já pode parar. Ah, eu sei que não é fácil. Olha. E todos os mortos, os feridos, são horas e todos. Agora, vou falar a verdade. Aqui em casa está assim. Tem três vidros. Tem três vidros ali, tem três vidros lá. E eu coloco ele, Jack Nostra, com ele assim, fica bonito. Ele entra na cozinha, ele vê o vidro, ele já vai. Então, ele coloca o outro, cadê aí o outro assim. Tá, eu vou, você está gravando meu, né? Não tem como ver. Depois ele vai vir, eu falo, não é o vidro. Aí o Alex chega em casa, ele vê o vidro lá, Jack Nostra de novo, ele vai e acerta. Se eu ponho o vaso no fundo, eu vejo ele vai lá no seu jeito, porque ele achou que ficou bonito. Se ele gostou, pensei, ele não gostou, ele não aceita. Então, não é o espaço. Mãe, é que tudo vem, fica assim, nós vamos ficar assim. Não vem a outra geração, vai ficar assim. E isso vai continuar. Estou sendo registrado. E só ele tem que concordar, não é? Ele tem que concordar, não é? Então, mãe, é um suporte. Nossa, ela não tem pra mim. E a única coisa que ele concorda comigo, quando eu ponho essa brusa e essa saia. Engraçado. O que que ela foi feita nessa brusa que machucou tudo? Apareceu lá, 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 lá. Ah, é uma gordura. É a espiada. Mas ela jogou padrão, ela tudo manchada de gordura, tudo manchado de boca. Agora ela te dá uma eclota e tal, pra chutar, tirar essa gordura. Não, espera que a gente não pode ficar na boca. Eu pego fora. Para de gravar, não é? Ela é malvinha, pegou um produto ali.